Bom dia, amores! Hoje é segunda-feira, eu vou mostrar a rotina, assim, do meu trabalho aqui em casa Apesar que eu deixo minha casa organizada Então, eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina, o que eu faço quando eu acordo, tudo Vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Bom, tem a sala aqui, ó, o midinho dos cachorros que eu deixo aqui Aqui, ó, fica assim, tem lá a coxa lá no sofá E eu costumo, ontem eu passei aspirador em tudo Pra falar a verdade, tá limpinho, mas eu todo dia eu passo o móvel Ó, meu catolinho, ó, o chão tá limpo, só falta passar o móvel Sujeira mesmo não tem Aqui eu tenho a área de claridade, ó, eu deixo aberto aqui Aquela mancha ali é que a gente costuma colocar planta e costuma manchar, ó Eu tenho a rosa do deserto aqui Aqui eu sempre jogo água com candida Por causa do ralo Então, eu sempre jogo aqui E... o que mais? Bom, a cozinha aqui, ó, ela sempre fica organizada Porque automaticamente eu deixo organizado Eu não gosto de muita bagunça, ó Tudo organizadinho Aí nós tomamos o café da manhã E já tira a garrafa, já coloca ali no cantinho do café E tem uma loucinha pra lavar Todo dia tem louça pra lavar Todo dia tem louça pra lavar Uma loucinha Porque aqui eu tenho duas pias Aqui é onde a gente almoça Ó, aqui é onde a gente almoça Tira o café da manhã Às vezes sobra algum... algum pratinho da janta Mas tem esses daqui pra lavar E lá fora Também aqui, ó Todo dia eu passo pano Quando não passo pano eu lavo Tem que manter tudo limpinho Porque a gente cozinha E tem um pouco de louça aqui também, ó Os armários ali Ontem dei uma limpada Ó, tá vendo? Louça guardada E tem essa louça também pra lavar Então, gente Por enquanto é isso Agora eu vou lavar a loucinha Então eu vou lavar a loucinha Passei um pano na geladeira Paninho, molhadinho Nos armários Tá tudo limpinho Então meu dia começa assim Meu dia sempre começa com louça Louça sempre tem Então bora lá Eu vou lavar a loucinha 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 Se inscreva. 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 E... E eu vou. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Secreva. Se inscreva. se energahan Ta described. Se inscreva. eu vou lavar o móvel agora, aí vocês vão ver a cor da água que fica. Agora eu vou pôr ali no tanque, eu vou despejar água ali no tanque, olha que eu limpo todo dia, para você ver o pó que junta, imagina se não limpar todo dia. Eu vou despejar água lá para vocês verem. Olha a cor da água, eu vou tampar o tanque e vou mostrar para vocês, a cor da água, a cor da água que sai. Vocês não vão acreditar, tem gente que não limpa, passa o pano na casa todo dia, tem que passar, é a engenheira. Aí eu lavo bem o móvel, vou avular o restante e vou mostrar para vocês a água, a cor da água. Gente, olha a cor dessa água, olha, e quando olhou no chão parecia que estava limpo, mas não está, tem que fazer isso todo dia. E todo dia vai sair sujeira, gente. Então, é isso daí, tem que ter higiene, deixar a casa bem limpinha, eu não gosto de bagunça, eu sou chata para essas coisas. Deixa escorrer. Deixa escorrer, né? Então, gente, sempre fica uma terrinha até lá, fica terra até, para você ver, né? Que coisa de louco que é isso. Ainda fica uma terrinha lá no fundo, olha, é de sujeira, ó. Então, tem que ser limpado. Amor, se vocês gostaram do meu vlog, estou até suando, olha meu cabelo. Tem que tomar banho agora, né? Lava a cabeça, tudo. Gente, por mais que pareça, cansa, viu? Cansa para manter a casa em ordem. Aí eu quero que vocês escrevam aqui abaixo do vídeo, se você gostou desse tipo de vlog. E qual vlog você quer que eu faça, tá bom? Então, aí eu venho aqui fazer o vlog. Beleza? Gostaram? Cansa, né? Então, é isso daí. Beijos da Maracapa e não se esqueça de deixar a sua inscrição. Que agora eu vou tomar um banhão gostoso. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau.